Olha, quase que diariamente eu recebo perguntas de mulheres, de homens, querendo saber como podem, ou se é possível, montar um altar de pombagira na sua casa. Um altar simples, um altar sem muitas imagens, sem a necessidade de abertura de portais com selos, sem a necessidade de velas, sem a necessidade de bebidas, sem a necessidade de cigarros. Eu quero dizer para você que sim, tem como você fazer um altar de pombagira para as nossas guardiãs, para as nossas rainhas na sua casa, cuidar dele com muita facilidade e não só isso, você também pode ter esse altar para fazer os seus pedidos e agradecimentos. No nosso vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse altar com poucos elementos, barato, com valor bem baixinho para você fazer hoje esse altar na sua casa. Fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos e mais, ter essa força que movimenta, ter essa força geradora aí dentro da sua casa, na sua vida. Mas antes de prosseguir, você está chegando aqui agora no nosso canal, então inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, curta, comente o nosso vídeo, você é muito bem-vindo, é muito bem-vindo aqui, você já faz parte da nossa família, muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida, continue iluminando muito seus caminhos e claro, trazendo toda a prosperidade que você deseja, toda a prosperidade que você quer para a sua vida, tá certo? Agora vamos para o nosso vídeo de hoje, mas estou esquecendo do recadinho, quero uma consulta de tarô rituais e espirituais feitos por mim, aqui na Casa Maria Madalena, é só você encaminhar uma mensagem para o meu WhatsApp que está aqui na tela, eu vou atender você onde quer que você estiver, tá bom? Agora antes de sentar na nossa mesa para eu poder te ensinar como fazer esse altar de pombas de ira aí na sua casa, para você ter esse movimento, para você ter esse axé, muitas pessoas perguntam assim, querida, ter um altar de pombas de ira dentro da minha casa, tem problema, vou trabalhar com uma energia, gente, isso precisa ser desmistificado, precisamos quebrar muito, né, essa parede, essa resistência entre o ser humano, né, entre homens, mulheres, com essas entidades, mestras, mães, mulheres, inteligentíssimas, né? Você quando começa a ter esse contato com essas mulheres, com esses seres extremamente evoluídos, você pode se perguntar, né, será que Pomba Gira pode fazer o mal, será que ela pode trazer a desordem, o caos para a minha casa, o caos para a minha família? Olha, gente, isso é uma afirmação completamente infundada, pensamentos completamente infundados. O nosso canal está aqui exatamente para desmistificar isso e trazer para você essa verdadeira cara, essa verdadeira face das nossas mães, né? Então você pode ter esse altar na sua casa tranquilamente, sem nenhum problema, pode fazer as suas orações, pode fazer os seus pedidos, até porque todo ser humano tem uma Pomba Gira, toda mulher tem uma Pomba Gira, todo homem tem uma Pomba Gira, e nem precisa pensar que a Pomba Gira, um homem tendo, né, essa entidade muito feminina, muito sensual, né? Sensual, sempre digo, gente, sensual é diferente de sexualizar, né, uma coisa completamente diferente da outra. Esse ser feminino totalmente guerreira, lutadora, brava, né, que vem aí realmente colocando todos os pingos nos is, não tem porteira, não tem grade, não tem cadeado, não tem nada para essas mulheres, elas chegam com tudo mesmo, botando ordem em tudo, organizando e trazendo para você tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, né? Mas você precisa entender uma coisa, Pomba Gira não vai deixar o homem afeminado, nenhum homem vai, de repente, se tornar um homem afeminado, porque fez ali o seu altar de Pomba Gira, muito pelo contrário, ela vai ensinar e trazer lições belíssimas para esse homem, de como tratar uma mulher, de como se portar, de como respeitar, né, de como ter um relacionamento mais harmonioso, mais respeitoso. Então, esse, de fato, é o trabalho de uma Pomba Gira, né? Também cuida-se muito bem das suas protegidas e dos seus protegidos, viu? Eu vou logo avisando para vocês, porque elas não são de brincadeira quando o assunto é proteção e quando o assunto é fazer o melhor para você. Isso você pode ter certeza. Então, vamos lá, vamos parar de conversa, então, e agora eu vou te mostrar os elementos que você pode ter aí na sua casa para você fazer o seu altar de Pomba Gira de forma discreta, que você pode deixar até ali a amostra sem chamar a atenção de ninguém. Vamos lá, então. Bom, então vamos aqui para alguns elementos que você pode ter no seu altar e deixar esses elementos expostos, né? Deixar aí o seu altar sempre montado. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, gente, uma vez que você oferece alguma coisa para esse altar, esse altar é exclusivo da sua moça, né? Exclusivo da sua Pomba Gira. Então, o que acontece, né? Se você, de repente, oferecer um perfume a ela, por exemplo, esse perfume você só vai utilizar quando você for agradecer ou quando você for fazer um pedido. Eu vou te ensinar direitinho como você vai fazer isso, tá bom? Então, tudo que você oferecer nesse altar vai continuar nesse altar. Você não vai fazer uso de nenhum desses elementos. Vamos combinar assim? Lembra-se sempre daquele ponto. O que é meu é da padilha. O que é dela não é meu. Preste bem atenção nisso, porque... Aí o que acontece, né? Aí depois vocês fazem assim, Quer, Elida, posso usar o perfume da minha Pomba Gira? Não pode. É do altar dela, é dela, tá bom? Então, eu vou dizer para vocês aqui agora alguns elementos que você pode utilizar no altar da sua moça. E olha, o principal elemento que você pode usar é um leque. Esse leque, ele é muito em conta. Você deve encontrar ele aí por no máximo R$10. Pode ser um leque colorido, um leque de todas as cores. De preferência, nessa tonalidade aqui mais colorida, sempre com dourado, olha, sempre brilhando. Na cor vermelha, na cor preta, na cor rosa mais escuro, na cor roxa elas gostam bastante, na cor lilás, né? Dependendo de como é o seu gosto também pelas cores. Às vezes você vai gostar de uma cor mais alaranjada, de uma cor verde, não tem importância. Você pode usar esse leque colorido ou você também pode utilizar esse leque dessas cores, tá certo? Então, um leque é um dos elementos que você pode utilizar. Uma outra coisa que você pode utilizar no seu altar, aí na sua casa e deixar exposto, é uma presilha de cabelo, né? Porque sempre elas estão usando essa presilha de cabelo. Às vezes algumas pedem pelo chapéu, mas isso é de cada uma. Então, uma presilha de cabelo você pode comprar principalmente na cor vermelha e preto, tá? Uma outra coisa que você pode ter no seu altar, né? E deixar ele exposto, é um anel de preferência na cor vermelho, na cor bordô, na cor preta. Que ali ainda precisa ter peça, precisa ser caro. Gente, não precisa. Um lugar que geralmente eu compro muitas coisas para colocar no altar, né, da minha moça, é na loja Renner. Estou fazendo propaganda para a Renner aqui, né? Mas, na verdade, é lá. Por quê? Porque lá tem aquela seção ali de bijuteria e lá tem muita coisa vermelha, tem muita coisa preta, tem muita coisa dourada. Então, você pode comprar lá, tá? Esse anel aqui em específico, ele é da Padilha das Almas. Nós pedimos permissão para retirar cada elemento desse que está aqui, lá do quarto delas, até mesmo para mostrar para vocês, né? Então, o anel, gente, é aquele anel que tocar o seu coração, né? Como um acessório, como uma bijuteria. Esse bracelete aqui, por exemplo, eu comprei para a Padilha das Almas, como eu falei para vocês, eu comprei na loja Renner. Foi bem em conta, foi R$14,00. O importante para as moças, gente, não é o preço. O importante para as moças, olha como ele fica bonito. O importante para as moças é você colocar o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, tá? Então, você também pode colocar um bracelete. Uma outra coisa que elas gostam muito, batom. Gloss, eu não aconselho você colocar no seu altar, tá? Você pode colocar um batom, batom geralmente de cor mais escura. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Um batom de cor mais escura. Mais para o lado do vermelho, do bordô, do marrom, do preto, né? Um batom realmente mais chamativo, que deixa, né? Aí imagina se você fosse encontrar com uma mulher muito poderosa, né? Muito cheia do poder, né? Da atração. Qual é a cor do batom que você ia imaginar para essa mulher, né? Um batom vermelho, um batom bordô, né? Então, imagina se você estivesse encontrando com uma mulher altamente poderosa, forte mesmo, assim, aquela que fala o que quer, aquela que fala o que não quer, e é isso aí. Me imaginou? Então, maravilha. Olha, uma outra coisa que pode ter também no altar é um perfume. Esse perfume aqui é um presente que uma das nossas clientes encaminharam tudo aqui na mesa, gente. Exceto esse bracelete aqui e exceto esse anel. Tudo aqui na mesa que eu estou mostrando para vocês são presentes, tá? Que fica lá no quarto da moça e eu pedi licença para mostrar esse altar aqui para vocês. Então, esse perfume aqui é um perfume que foi até dado por uma cliente aqui da casa, né? Uma amiga aqui da casa que gosta da casa, do trabalho das moças. Então, olha, um perfume, um perfume pequeno, não precisa ser caro, não precisa ser importado, né? Porque elas gostam muito de perfumes. Então, perfume sempre no seu altar, tá bom? Aí você fala assim, Kélida, qual o preço desse perfume? O preço que você conseguir pagar, tá? Não precisa ser nada exorbitante. Uma outra coisa que você pode oferecer de vez em quando é uma vela vermelha aromática. Pode ter o cheiro de rosas vermelhas, pode ser cravo, pode ser canela, sândalo, mirra. Elas gostam muito desse cheiro. O cheiro também de jasmin. Então, olha, uma velinha de cheiro vermelha. Não tem nenhuma conotação com religiosidade. Quase que não sai, né? Com religiosidade, nada disso. É uma vela vermelha. Essa aqui é uma velinha de cheiro, um cheiro maravilhoso. Uma outra coisa que eu peço pra vocês terem no seu altar é uma rosa. Uma rosa vermelha. Essa rosa aqui, ela é sintética, gente. Você encontra ela muito barata no Mercado Livre ou até mesmo em outro lugar. Você vai ver como você vai fazer pra montar o seu altar com essa rosa sintética, tá? Sempre gosto de ter ela juntamente com o lugarzinho pra ela ficar, tá? Um fósforo sempre pra acender aí a sua vela quando você for acender. Mas, gente, esse fósforo você nem precisa deixar ele exposto, tá? Você pode deixar guardado, pode ser usado, não tem problema nenhum. Uma outra coisa que você pode colocar, eu vou até pegar aqui do lado, é uma imagem. Ó, essa aqui é a imagem da cigana da estrada, né? Então, você vê, é uma imagem bem composta, né? Pode ser menor, pode ser pequena. Ela também pode fazer parte do seu altar. Algumas pessoas falam que, ah, eu posso comprar uma imagem que eu achei bonita de uma mulher, uma foto, alguma coisa. Pode, pode colocar de acordo com o seu coração, né? A gente vê muitas imagens de pomba gira por aí, né? Em lojas, tudo. Sempre o corpo tá muito à mostra, né? Com chifre, com rabo. Gente, pomba gira não tem chifre. Pomba gira não tem rabo, tá? Deixar isso aqui bem esclarecido. Eu praticamente nunca vi. E olha aqui na nossa casa. Depois eu vou contar um pouco mais dessa história pra vocês. Nossa casa é fundada por uma falange de pomba giras, né? Então, graças a Deus, eu já vi muitas delas. E olha, sempre muito lindas, sempre muito elegantes. Algumas, sim, gostam do decote, gostam de coisas mais volumosas, né? Mas outras com um vestido muito simples, sempre muito bem composto, tá? Esse negócio de mostrar muita parte do corpo, isso não tem nada a ver com pomba gira. Muito pelo contrário, tá certo? Então, vamos lá. Como que você pode montar? Eu vou escolher três elementos aqui pra você montar o seu altar. E você vai ver como é simples, ó. Eu vou te ensinar a fazer dois tipos de altares. Um altar com uma vela, um perfume e uma rosa. Como que você faz, ó? Você vai pegar o perfume e vai borrifar nessa rosa, ó. Borrifou na rosa e deixou o perfume do lado. Pegou aqui a vela vermelha. Vou até tirar aqui do ladinho, ó. Você pegou aqui a vela vermelha e acendeu. De quanto em quanto tempo existe a necessidade de você fazer ou acender essa vela? Cada mês. Você pode fazer todos os meses. Você pode fazer toda semana. Não tem importância. Então, ó. Um altar simples na sua casa, né? Apenas com o elemento fogo, com um perfume, que também é um elemento muito valioso pra elas. Por quê? Ele tem essência, ele tem perfume, ele tem óleo essencial, né? Que geralmente elas utilizam muito esse óleo essencial em trabalho. E ele também tem o elemento álcool, né? Ah, Kélida, mas essa flor, ela não é natural, ela é artificial. Não tem problema, porque ela está aqui representando a feminilidade. Ela está aqui representando aquilo que a mulher é, aquilo que a mulher representa e o amor também, né? Então, olha. Rosa vermelha, um perfume conforme o seu bolso pode, tá, gente? Aí você vai me perguntar, Kélida, eu posso colocar um perfume meu? Não. Você vai comprar um perfume exclusivo para o seu altar. Então, ó. Seu altarzinho, simples, porém muito poderoso. Onde você todos os dias, pelo menos, passe aqui por esse altar. E fale, Laroyê Pombagira, Pombagira Mojubá. Salve Pombagira, salve minha guardiã. Eu peço a sua proteção. Eu peço a sua força. Eu peço o seu movimento na minha vida. Todos os dias, quando você for sair de casa, todos os dias, quando você se levantar, peça a companhia. Peça para que realmente ela possa colocar aí toda a sua força na sua vida, nesse dia que vai começar. Tá, agradeça a Deus, primeiramente, por um novo dia. E depois, claro, você agradece a ela também por essa oportunidade, né, de começar mais esse dia. E pede a ela que acompanhe você. Quando você voltar para a sua casa, você está passando aqui perto do seu altar, você vai agradecer. Agradecer, gratidão, minha amada Pombagira, gratidão, meu Deus Todo-Poderoso, por ter me permitido, né, trabalhar, por ter me permitido andar, por ter me permitido ser a pessoa que eu fui hoje, prometendo ser uma pessoa cada vez melhor a cada dia, tá? Então, você vai fazer esse altarzinho aqui. E o que você vai fazer? Esse altar é para todas as pessoas. Você não precisa ser um médium, né, de corrente, você não precisa ser um médium que trabalha com Pombagira, não. Qualquer pessoa pode ter esse altar aqui, tá bom? Então, pode colocar a rosa natural? Pode, mas a rosa natural, ela vai murchar, então você precisa trocar sempre. Então, olha, três elementos que você pode ter na sua penteadeira, pode ter no seu quarto, não tem nenhuma imagem, não tem nada de agressivo, nada com tons religiosos, apenas um altar para você olhar e saber que ela está ali, tá certo? Uma outra coisa que você pode fazer também, olha, vou deixar a rosa de lado, vou deixar a vela aqui de lado e uma outra coisa que você pode ter, olha, um acessório dourado, um batom e um perfume, tá? Então, você pode ter esses três elementos, que é o nosso altar de número dois, você pode ter aqui apenas esses três elementos, gente, olha, esses três elementos aqui não vai despertar curiosidade de ninguém, né? Você pode deixar aqui esses três elementos na sua casa, normalmente, em cima da sua penteadeira ou até mesmo reservar um espacinho para ela, né? E o que você vai fazer? Olha, sempre que você desejar, borrifa ali um pouquinho do perfume aqui em volta, né? E pede a proteção e pede para que realmente ela esteja com você nesse dia, como a gente fez agora há pouco, né? E agora, você quer aprender como fazer a oração inicial para você abrir aqui esse seu altar, né? Você vai clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. Se você já é cadastrado na nossa lista de e-mail, não precisa cadastrar novamente, tá? Agora, se você ainda não é cadastrado na nossa lista de e-mail, cadastre-se para eu poder te encaminhar a oração de abertura, tá? Aqui do seu altar aí na sua casa, tá certo? Uma oração bem simples, sem nenhuma invocação, sem nenhuma invocação. É somente para você fazer a abertura do seu altar, tá bom? Mas aí aqui você colocou o batom, o perfume e um acessório, né? De repente você fala, Kélida, posso colocar só um batom e um acessório? Pode. Às vezes você fala, Kélida, eu gostaria apenas de comprar um leque e colocar ali, né? Na minha penteadeira ou ali no meu quarto, olha, não tem problema nenhum. Você vai ali, compra o leque, tá difícil de ele parar aqui, né? Você vai ali, você compra o leque, deixa ele aberto ali, né? Exposto na sua penteadeira também, que você vai ter aí um grande portal. Qualquer elemento feminino que você colocar com essa representatividade, precisa ser três? Olha, você pode escolher colocar apenas um objeto, né? Olha, um bracelete, né? Ali você coloca um bracelete ali, por exemplo, eu te falei o preço desse bracelete aqui, bem risório, né? Então você vai pegar e vai colocar ali só um objeto e você vai falando, conforme eu for ganhando dinheiro, conforme eu for tendo prosperidade na minha vida, eu vou colocando mais elementos aqui no meu altar, né? Conforme as coisas vão acontecendo na minha vida, eu vou crescendo e vou aumentando esse meu altar. Com certeza ela vai te ajudar e muito, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Cigana Kélida, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!